Com vocês um sonsaço de Carla Leal. E chegando o verão, muito amor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida, não demora muito agora, todas juntinhas de fora, Top Lesnar. Top Lesnar 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 De prazer Tudo o que quiser Eu vou te dar O mundo inteiro ao Nos seus pés Só pra você te amar Oh, por favor